Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A média de carros arrombados no estado do Pará chegou a 500 em 2016 e a cesta básica dos paraenses fechou o ano com alta de quase 17%. 14 milhões de pessoas são portadoras de diabetes no Brasil. Mais de 7 mil alunos da Universidade Federal do Pará podem perder vagas. Cursos técnicos ou profissionalizantes para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Concursos públicos são cada vez mais procurados. E na entrevista de hoje vamos falar sobre desmatamento. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de veículos roubados. Em 2014 a média de carros arrombados no estado era de 300 por mês. Em 2016 este número chegou a 500. Os dados são do Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará. O contador Ivan Moraes teve seu carro arrombado duas vezes, só no primeiro semestre deste ano. Aconteceu quando eu morava sozinho, próximo a Presidente Vargas, ali que aquelas ruas são bastante escuras. Eu deixei o carro na frente do prédio onde eu morava e quando eu amanheci me chamaram e o carro já estava quebrado. O vidro traseiro. Nem o sistema de alarme do veículo impediu a ação dos bandidos. No interior do carro não havia nada de valor. Mesmo assim, para Ivan, o prejuízo foi grande. 140 reais exatamente para trocar o vidro, né? E na outra vez a mesma coisa também. De acordo com o Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará, o número de carros arrombados aumentou neste ano. São registrados por mês cerca de 500 casos, o que representa uma média de 16,6 casos por dia. Ainda de acordo com o Sindicato, os bairros que mais apresentam ocorrências são os Jurunas e o Marizal. O Marizal tem muitas casas de espetáculos, de show, restaurantes. Então isso facilita. Campinas Centros tem o Centro Comercial Comércio. Então facilita também. O Juruna, alguns locais também que tem frequência de restaurante, de lazer, e você não tem o poder público por perto, então facilita também. Então a gente vê que hoje a Belém não tem ainda, ou não foi implantado aquele sistema de cartão de estacionamento que tem uma pessoa vigiando o seu carro. Eu acho que o dia que tiver esse tipo de implantação, talvez até diminua muito mais. De acordo com o Sindicato, as principais vítimas são as mulheres. Objetos deixados no carro facilitam a ação. Bom, isso acontece geralmente quando alguém deixa algum objeto dentro do veículo, como bolsa, sacola. Isso faz com que o humilhante dê uma olhada, ou então esteja observando isso, tá? E geralmente acontece esse tipo de arrombamento quando deixa algum tipo de objeto dentro do veículo. Por se tratar da quebra de veículos, a cobertura associada do seguro pode cobrir o arrombamento. Tanto para casos de quebra de vidro por arrombamento, como casos que realmente acontece no nosso município, quebra de manga, geralmente quando a manga cai e quebra o vidro. Então existe uma cobertura acessória que se chama quebra de vidro, que estaria coberto isso. Para quem já passou pela situação, fica a sensação de insegurança. O meu carro agora só fica na garagem. Nada de deixar mais na rua. O prejuízo é muito grande. E agora nós vamos falar sobre o custo de vida. A cesta básica dos paraenses fechou o ano de 2016 com alta de quase 17%. A farinha foi o produto que mais apresentou alta. Segundo pesquisa realizada pelo GES, a cesta básica comercializada em Belém teve alta acumulada de quase 17% no ano de 2016, o terceiro maior registro em todo o país. A pesquisa da cesta básica de alimentos dos paraenses comercializada em Belém no mês de dezembro mostra ainda que para comprar os 12 itens, o trabalhador paraense comprometeu aproximadamente 51% do salário mínimo. A maioria dos produtos que acompanha a cesta apresentou alta nos preços. Com destaque para a farinha de mandioca com reajuste de 63%, seguida do feijão, manteiga e banana. E agora o assunto é saúde. Vamos falar de diabetes. Aqui no Brasil, uma pesquisa revela que mais de 14 milhões de pessoas são portadoras da doença. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que no Brasil existem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que corresponde a 9% da população. O levantamento foi feito para alertar sobre a doença. Foram entrevistadas mais de 2 mil pessoas em 147 municípios brasileiros. A pesquisa mostra ainda que 29% dos diabéticos não suspeitavam ter a doença e a descobriram em exame de rotina e que 66% acreditam que as consultas médicas são a melhor forma de controle. 39% dos entrevistados citaram a alimentação saudável como melhor forma de controle e outros 18% não sabem os problemas que a doença pode causar. E agora vamos falar sobre meio ambiente. O Pará contabiliza quase 1 bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. Uma operação conjunta apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 metros cúbicos de madeira e 200 metros cúbicos de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação. Isso tudo na rodovia Transcametá, próximo ao município de Baião. A operação Transcametá faz parte do rol de operações associadas ao combate ao desmatamento, como eu falei. Então, basicamente, foi identificado, baseado com dados de investigação prévia, que existiam três serrarias já embargadas, foram embargadas em 2014, reembargadas em 2015, e mesmo assim não buscaram a sua regularização. E existiam fortes indícios que a madeira que estava sendo abastecida das madeireiras eram advindas de duas resexes da região. Então, o IBAMA, claro, com o apoio do Instituto Chico Mendes, do Exército e da Polícia Militar do Estado do Pará, que é a nossa maior parceira aqui na região, junto com o ICMBio, fomos lá, conseguimos ir lá, flagramos a utilização de madeira legal e fizemos até a destruição das três madeireiras. Hoje, o Pará contabiliza cerca de R$ 860 milhões em multa, e nem 10% desse valor foi pago. Uma análise superficial, efetivamente, o IBAMA tem coibido cada vez mais o número de desmatamentos. Na verdade, por mais que o desmatamento aumente, o IBAMA aumentou os esforços no combate a eles. Só que aqui no Estado do Pará, além do combate ao desmatamento de forma inloco, fazendo a pistoria com o helicóptero ou com a viatura, também nós estamos coibindo ações que são associadas ao desmatamento, como atividade de exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de mineral, que também facilitam ou capitalizam o desmatamento. O desmatamento aumentou em toda a Amazônia Legal, mas apesar dos dados ainda não estarem disponíveis, a estimativa é que o Pará tenha estagnado o crime. Há um forte indício que houve uma taxa de aumento na Amazônia Legal como um todo, só que no Pará nós conseguimos também estagnar a taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entendemos que, claro, os dados não estão ainda divulgados, a gente está aguardando ainda o fechamento de todo o PROD, de todos os levantamentos do desmatamento desse ano, mas os nossos indícios da fiscalização é que não conseguimos estagnar essa taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entre os municípios com maiores índices de desmatamento estão Altamira, Portel, Pacajá, Novo Repartimento e, historicamente, Novo Progresso. Olha, atualmente, houve uma migração do local do desmatamento. São principalmente as regiões sul do Estado do Pará, principalmente a região próxima à Grande Carajás, eu cito alguns municípios como Portel, Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, e o sul da região de Altamira e também o município de Novo Progresso são os municípios que, atualmente, nos últimos levantamentos, que mais têm sofrido ação do desmatamento. E como vimos na nota anterior, o Pará é o recordista em desmatamento no Brasil. E, de acordo com a SESMA, o alto risco de fogo ficou concentrado na região nordeste do Estado e no Marajó. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Saulo Prado, diretor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse número de quase 500 focos de queimada aqui no nosso Estado em apenas três dias parece alarmante. Mas, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do nosso Estado, na verdade, é um número normal. Quem vai esclarecer isso para a gente é o Saulo Prado, que está aqui comigo. Ele faz parte da coordenação dessa área de meteorologia aqui da SEMAS. Deixa a gente entender, Saulo. As pessoas veem esses 500, quase 500 focos de queimada e pensam Nossa, é muito. E, na verdade, você diz que não? Na verdade, não. Porque o monitoramento que a gente faz durante o ano, a gente percebeu esse ano que, inclusive, houve uma redução de aproximadamente 30%. Se a gente considerar o período de até 21 de novembro, e comparando com 2015, houve uma redução até que aceitável, né? Em função do retorno das chuvas em algumas regiões específicas, principalmente a região do sudeste do Pará, onde as atividades relacionadas a incêndio, a queimadas, que utilizam queimadas, é muito grande. Houve uma considerável redução. Esses focos foram registrados em 66 municípios do Pará. Os principais deles foram Mojú, a gente tem novo repartimento, e Acará. Como é que fica, Saulo? Essas queimadas, elas são registradas por que motivo? Nessas áreas, especificamente? Principalmente porque está havendo uma mudança de padrão dentro desse período de tempo. A gente saiu de três ou quatro meses muito secos no sudeste do Pará. Agora já está iniciando o período chuvoso no sudeste, na região sul do estado em geral. E o que acontece? Esse padrão de queimadas vai subindo para a região norte, atingindo principalmente a região nordeste, baixo tocantins, como são esses municípios citados, e vai se estender até a região do Baixo Amazonas. Geralmente, esses municípios, ou na verdade, esses agricultores, fazem essa queimada por que motivo? Bom, muitas vezes é porque é o único meio viável de se fazer uma limpeza do terreno. Às vezes o terreno chega a 100, 200, 300 hectares, 1.000, 4.000 hectares. Então, não há uma viabilidade, por exemplo, de se usar um trator para fazer uma limpeza a mais, que não exija queimada. Então, a questão da limpeza do terreno via queimadas, ela só chega a ser uma preocupação quando ela foge do controle. Foge do controle e vai atingir, por exemplo, unidades de conservação e áreas indígenas. E justamente, é aí que entra o trabalho da Secretaria, ficar acompanhando essas pequenas queimadas para ver se fogem desse controle do agricultor? Exatamente. A nossa análise, além de espacializar os focos de incêndio, a gente associa também com a situação meteorológica no período, na região. E também, a gente mapeia que unidades de conservação estaduais esse incêndio pode atingir. Os nossos boletins, eles são tanto divulgados no nosso site, e também eles são divulgados para a Defesa Civil, para a tomada de decisão, no sentido de procurar debelar esses focos de incêndio. Agora, Saulo, já foi divulgada a notícia que 2016 pode ser o ano mais quente já registrado, teriam aumentado alguns graus Celsius e tudo nas temperaturas. Esses focos de queimada, desmatamento, contribuem para isso, para a questão climática, aumentar as temperaturas? Na verdade, são mais as situações climáticas externas de escala global que influenciam, que agravam a situação de focos de queimadas. As queimadas em si, elas podem influenciar mais em escala local. Mas as escalas planetárias, de escala planetária, são determinantes para se criar um ambiente propício para a formação dessas queimadas. E justamente nessa escala local, qual o principal prejuízo, por exemplo, para os moradores desses municípios? Bom, se tratando de queimada, vai desde simples desconforto ambiental, até dispersão de poluentes, quando tem muita queimada, tem muita fumaça. E isso acaba virando um problema de saúde pública em certos núcleos rurais. E assim, Saulo, esse ano de 2016, aqui no nosso estado, como é que a gente pode avaliar, não só essa questão climática relacionada às queimadas, mas como foi durante todo esse ano? A gente avalia como um ano, digamos assim, de recuperação. É o ano que as chuvas voltaram a ficar mais regulares. E estamos com uma tendência de até que haja um pouco de aumento de chuva acima do que se espera para o próximo ano. Inclusive, os principais rios aqui do estado, o Tocantins, o Araguaia, já estão em tendência de subida. E isso pode ajudar na questão de navegabilidade. Uma vez que, no período menos chuvoso, o nível do Tocantins chegou, por exemplo, até duas semanas, um metro e meio do seu nível normal. Agora já está tendo uma, ou apresentou nos últimos dias, um atímido aumento de um metro, mas a tendência é que até meados de dezembro, janeiro, ele volte a um patamar mais aceitável no ponto de vista da navegação. No censo comum, a gente observa que as chuvas, o tradicional inverno amazônico, ele tem cheio cada vez um pouquinho mais tarde. A meteorologia, ela confirma isso? Sim, de certa forma, sim. Às vezes, a gente sente o aumento na nebulosidade, porém, não necessariamente se traduz em chuva. Então, o que a gente tem notado é que esse aumento de nebulosidade, muitas vezes, causa um tempo mais abafado do que o que a gente já está acostumado a sentir. Mas, nesse ano específico, nós acreditamos que, em meados de dezembro, a partir do dia 15, as chuvas já tornem a ser mais regulares. Só que, como você mencionou, a previsão também é de marés altas, novamente, nesses períodos de março, de abril? Exato, exato. Quando há uma conjunção entre Maraia Alta e uma grande quantidade de precipitação, sempre acontecem aqueles transtornos relacionados a inundações, principalmente na área urbana da cidade, na região urbana. Tá certo. Saulo, quem quiser acompanhar um pouquinho desses boletins, os dados oficiais divulgados sempre pela SES, mas encontra onde? Isso. Os boletins estão divulgados no nosso site, www.semas.pa.gov.br, na seção de boletins de queimadas. Além da nossa análise de queimadas, a gente tem a nossa página de previsão do tempo, que fica no site também. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui com a gente no Nazaré Notícias. Eu lembro que, se você tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Saulo Prado. Mais de 7 mil alunos da Universidade Federal do Pará correm o risco de perder a vaga conquistada na instituição. Os alunos devem comparecer com urgência à universidade. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação informou o novo calendário para a revisão dos processos de prescrição. Os alunos na lista devem procurar suas faculdades entre os dias 9 e 20 de janeiro. Os estudantes cujos processos de revisão de matrícula não forem encaminhados pelas faculdades ao Centro de Registro e indicadores acadêmicos, o CIAC, até o dia 10 de março deste ano, serão automaticamente desvinculados da universidade. As coordenações de cada curso irão avaliar, caso a caso, as situações acadêmicas. Nesses encontros, os universitários serão orientados sobre sua condição e opções. E conforme esse diagnóstico, cada faculdade irá se manifestar sobre o andamento do pedido de prescrição ou sobre a reincorporação dos alunos ao curso. A lista completa com os 7.400 alunos que correm o risco de perder a vaga está disponível no site do CIAC. Basta acessar www.ciac.ufpa.br E Caroline Guimarães conversou com o pró-reitor de ensino e graduação, professor Edmar Costa, sobre o assunto. Mais de 7 mil alunos estão na lista de jubilados da Universidade Federal do Pará. Para falar um pouquinho sobre o que é essa lista e se existe solução para esses alunos, está aqui ao meu lado o pró-reitor de ensino e graduação, professor Edmar Costa. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, por que esses alunos estão nessa lista? Quais são os agravantes? Sim, na verdade essa é uma lista de prescrição de alunos que extrapolaram dois critérios que existem no regulamento de graduação da universidade para a finalização de curso. O primeiro critério é o tempo máximo para a graduação. Então, todo aluno que ingressa na universidade, ele tem o período do curso acrescido de mais 50% de tempo para finalizar o curso. Por exemplo, se é um curso de 4 anos, ele tem os 4 anos para finalizar e mais um acréscimo de 50%, ou seja, 2 anos a mais, esse aluno teria 6 anos para finalizar o seu curso de graduação. Não cumprindo esse critério, ou seja, extrapolando esse número de períodos letivos, ele entra no sistema como um provável prescrito. Um outro critério que faz com que ele seja incluído pelo sistema na lista de possíveis prescritos, é ele extrapolar o número máximo de trancamentos de períodos letivos. Então, a universidade oferece, pelo regulamento da graduação, dois períodos letivos consecutivos ou quatro alternados. Isso é possível que o aluno possa requerer durante a realização do curso. Se ele extrapola, se ele pede mais de dois trancamentos consecutivos ou mais de quatro alternados, ele também entra nessa lista de prescrição. Então, depois que esses alunos entram nessa lista, a universidade ainda dá mais uma chance, que é o edital de prescrição. Então, todos esses alunos estão sendo chamados e eles têm mais uma oportunidade, que é comparecer às suas subunidades acadêmicas, às suas faculdades, e tomar ciência do processo que está sendo movido para a prescrição. Eles podem, então, recorrer desse processo, justificando o porquê de terem extrapolado esses tempos que eu me referi há pouco. E aí, na faculdade, ele faz um planejamento de atividades que prevê em quanto tempo ele tem para cumprir as disciplinas que ele deve, as atividades curriculares que ele deve para a sua integralização. Isso depois é aprovado no conselho da faculdade. Se a faculdade estiver de acordo com aquele planejamento, remete à pró-reitoria de ensino de graduação e ao CIAC, para que ele, então, seja reintegrado ao sistema com uma nova chance. Muito bem, muito obrigada, pró-reitor, por suas informações. Então, é isso. O aluno precisa se informar e está aí, né? São muitas chances que ainda tem para que esses 7 mil alunos possam regularizar a sua situação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapani, no nordeste do estado do Pará, a previsão é de tempo nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 32. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 33. Em Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 31. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição cursos técnicos ou profissionalizantes para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Concursos públicos são cada vez mais procurados. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre segurança pública. 137 detentos beneficiados com a saída temporária ainda não retornaram. Na região metropolitana de Belém, a colônia penal de Santa Isabel foi a unidade prisional que registrou o maior número de não retornos. Dos 367 detentos que receberam o benefício, 69 não retornaram. Já no interior do estado, tanto o Centro de Recuperação de Itaituba quanto o de Altamira registraram cada um 11 detentos que não retornaram. Essas pessoas que não retornaram no prazo estabelecido pela lei já são consideradas foragidas da justiça. E se capturadas, deverão cumprir o restante da pena em regime fechado. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Muita gente tem como meta de começo de ano mudar de emprego. E uma das alternativas para isso são os concursos públicos. Quem deseja passar em um, se dedica e começa a estudar com antecedência. No Pará, há vagas abertas. Marcos, aqui no Pará ainda dá para se inscrever para o concurso da Prefeitura de Magalhães Barata, município do Nordeste paraense, que abriu 297 vagas para todos os níveis de ensino. Os salários variam de 900 a 5 mil reais. E as inscrições vão até agora, dia 31 de janeiro, pelo site do Instituto Ágata, que é o organizador do concurso. Além dos concursos que estão com editais abertos, há também uma expectativa para a abertura de novos editais agora em 2017. Um deles é o da Prefeitura Municipal de Belém e o outro do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. O da Prefeitura de Belém já ganhou um novo capítulo na semana passada, quando o Instituto AOCP ganhou a licitação para ser a banca organizadora do concurso. Mesmo assim, ainda não há essa previsão de quando será divulgado o edital. Mesmo assim, muita gente já começou a se preparar. As notícias em 2016 não foram boas para quem deseja ingressar na função pública por meio de concursos. Bateu um desespero, mas esse professor garante que 2017 é um ano propício para quem deseja passar em um concurso público. A gente acredita que o principal foco dos alunos deve ser realmente os concursos que já estão com as autorizações já realizadas e, consequentemente, já tem os editais com previsão. O concurso da Prefeitura de Belém, os concursos que vão ser realizados no âmbito estadual. Então, assim, esse ano é um ano importante para manter o ritmo de estudos, principalmente para os concursos a nível federal, que são os concursos mais almejados. Tem concursos já autorizados com orçamento já destinado à realização desses concursos. Então, o que a gente aconselha é a manutenção do ritmo de estudo. Mas até ser aprovado, é necessário ter planejamento e compromisso com os estudos. Para começo de conversa, vale preparar um calendário do mês para estudos, levando em consideração feriados e eventos sociais ou familiares. Marcando também compromissos fixos ou aqueles pré-agendados, como consultas médicas, por exemplo. Depois, é importante montar o horário de estudos e levar essa rotina a sério. A estratégia é que o aluno mantenha o ritmo de estudo diário, mas que ele tenha uma certa organização. Ele não pode dar um foco muito grande para as matérias que ele já tem habilidade, para a matéria que ele já tem conhecimento, até porque isso fica bem mais fácil para ele e deixar de lado as outras matérias. O aluno tem que ter uma visão panorâmica de todo o edital e tem que, sim, tentar analisar todo o edital de uma forma integral. Muita gente opta por fazer concurso para diferentes áreas, mas o professor garante que é necessário ter foco. Você tem que manter um certo foco porque algumas legislações específicas caem para determinadas áreas. Área de tribunal, áreas administrativas, setores da saúde, setores policiais e militares. Então, sempre tem uma certa rotina específica para cada concurso. O que a gente aconselha é que o aluno tenha um foco específico, pelo menos na área que ele deseja atuar. Se é área de tribunal, se é saúde, se é policial, para que mantenha o aproveitamento das matérias para outros concursos. Garantir a aprovação em concurso público não se restringe a horas exaustivas de estudo durante um dia. É importante que o candidato tenha em mente e dedique horas para descanso, lazer, uma boa alimentação e a prática de atividades físicas. É preciso ter disciplina, marcar os horários certos para estudo, para quem já trabalha ou para quem trabalha, consequentemente tem que tentar conciliar isso. E, claro, tem que manter sim o lazer, tem que manter as atividades físicas, a alimentação adequada, tem que ter o acompanhamento familiar. Então, isso é muito importante. Esse suporte extra-estudo, ele é muito importante e auxilia bastante no sucesso e no objetivo que o aluno quer alcançar. Edmilson vai tentar concurso público pela quinta vez. Sempre estudou em casa, sozinho, mas agora sentiu a necessidade de professores. Com dedicação exclusiva ao concurso da Universidade Federal do Pará, ele já montou sua rotina. No momento como eu estou sendo direcionado ao trabalho realmente, eu tento me acordar por volta de umas 6 horas da manhã, 15 para as 6, tento me organizar através de algumas coisas que eu faço em casa, através dos estudos, e espero o momento de eu vir para cá. Na parte da noite, quando eu chego em casa, por volta de umas 7, 7h30 da noite mais ou menos, eu começo o processo de estudo, por volta de mais 11h30 da noite eu paro, tento me acordar assim novamente no dia para começar aquela nova rotina novamente. Com foco, disciplina e organização, é possível realizar o sonho comum de muitos brasileiros hoje. Ah, não tenha dúvida, a questão de você ser concursado hoje em dia é uma garantia bem maior, e eu pretendo, com certeza nessa dedicação toda que eu estou tendo, eu pretendo obter um grande resultado positivo lá na frente e galgar uma coisa bem melhor. Não tenha dúvida. E vamos falar de capacitação pessoal. O estágio é uma experiência que traz aprendizados profissionais, crescimento na carreira e muitas vezes é a porta para um emprego. Em época de recessão econômica no país, é precioso estar preparado e capacitado para as oportunidades de inserção no mercado. Manuela é estudante do oitavo semestre do curso de Direito. Ela estava no terceiro quando começou o estágio na Ordem dos Advogados do Brasil. A experiência rendeu frutos. Depois de um ano e meio, Manuela foi efetivada. Comecei a estagiar aqui em 2014, em outubro, e o período de estágio seria por dois anos, então acabaria esse ano em outubro. Só que antes do término, eu consegui ser contratada, ser efetivada agora em julho e estou exercendo agora o cargo de auxiliar administrativo. E assim, foi uma surpresa, foi uma surpresa boa na verdade, porque essa é a vontade de todo estagiário, eu acredito que é ser efetivado na empresa. Casos como o de Manuela não são comuns, mas também não são impossíveis. O estágio funciona como uma porta para o primeiro emprego. O estágio serve sim como uma opção, você tem que pensar o estágio como uma porta do mercado de trabalho, para você estar aprendendo. Claro, acho que ninguém entra em uma empresa sem pensar em uma futura contratação, em uma esperança de uma futura contratação. Mas aí você tem que ter paciência para ir crescendo aos poucos. Hoje o empresário também pensa dessa forma, em estar colocando o estagiário ali para formar um futuro profissional de sucesso dentro da empresa. Mesmo em época de recessão econômica, no Pará a procura por estagiários não diminuiu. É preciso, porém, ficar atento para a sazonalidade das contratações. Os empresários veem o estágio como uma opção nesse momento de crise, então a gente não viu diferença em relação à abertura de vagas. Esse segundo semestre normalmente cai realmente um pouco essa quantidade de abertura de vagas, mas é natural. Tanto para o primeiro estágio, quanto para a possibilidade de ser contratado, o candidato deve estar preparado. Então esse é o momento de fato de investir em cursos, em capacitação, seja comportamental, seja capacitação técnica, para que no ano que vem, até mesmo agora em dezembro, eles já possam estar participando de um processo mais capacitado. Para Manuela, a contratação trouxe novas responsabilidades, mas também foi um retorno do trabalho executado. Tentei trabalhar não pensando somente que eu era uma estagiária e que eu não tinha responsabilidades a cumprir, porque sempre dizem que quando tem algum erro no local é culpa do estagiário, porque eles levam não tendo tanta responsabilidade. Eu nunca pensei dessa forma. Pensei que eu deveria trabalhar como as outras funcionárias daqui, com as mesmas responsabilidades, e elas começaram a me tratar também da mesma forma, não como uma estagiária, mas como uma possível funcionária, me delegando funções, responsabilidades, verificação de prazos, que é muito importante. E a partir daí já elas foram adquirindo essa confiança em mim. Seja de ensino médio, técnico ou superior, se o estudante tem a pretensão de continuar na empresa, é preciso que ele se destaque. Um estagiário dentro da empresa tem que se mostrar disposto a aprender, disponível, tem que ter uma relação interpessoal satisfatória, saudável, tentar estabelecer essa relação, mesmo se você for aluno de informática, não são só alunos de comunicação que lidam com pessoas. Todos os profissionais, os estagiários, eles vão lidar com pessoas, então eles têm que ter essa habilidade. E se perceber que não tem uma habilidade, não consegue desenvolver, procurar se capacitar de alguma forma. Então, o empresário precisa de um estagiário que seja engajado, esteja disponível para aprender, que seja adaptável, se adapte com facilidade a empresa, às normas, às regras da empresa. E como sempre me mostrei muito proativa, muito útil para elas, elas começaram a cogitar essa possibilidade de que eu ficasse efetiva. E eu acho que é isso, é sempre se mostrar prestativo, sempre ter responsabilidade, cumprir os prazos certinhos, sempre que puder fazer alguma coisa a mais, mostrar que tu estás interessada. É bom não fazer só aquilo que elas estão te pedindo, porque sempre a gente deixa uma responsabilidade um pouco menor para o estagiário, mas eu nunca tive essa vontade, sempre tive vontade de aprender mais, fazer mais coisas, e com isso elas foram confiando em mim. O curso técnico em Comunicação, Rádio e Televisão da Escola Papa Francisco abriu as inscrições. Carolina Guimarães tem mais informações. Estudantes oriundos de escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas também podem participar. O curso será administrado no turno da tarde. Para participar, basta fazer a sua inscrição, que deverá ser paga na sede da Escola Papa Francisco, no bairro do Marco. As provas acontecerão nos dias 25 e 26 de janeiro. Para mais informações, basta acessar o site da escola, que é www.escolapapafrancisco.com.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O ano letivo já começa na última semana de janeiro e muitas crianças vão ter o primeiro contato com a educação infantil. Os pais preparam o orçamento e o coração para esse novo momento. Mas qual é a melhor idade para a inserção da criança? Como esse momento deve ser vivido? Para os responsáveis pelos pequenos, preparamos uma matéria especial. Foi até o jardim ficar com o curso com elas. Depois ela cresceu e não pode mais sair da casa. Ela saiu correndo. Depois encontrou o chapeleiro Mambu. Aos três anos de idade, Sofia já sabe que quer ir para a escola, fazer novos amigos e brincar. Eu acho que eu vou brincar com os amigos ou com colecas. A decisão partiu da filha e fez os pais pensarem. Começou então um planejamento que não foi apenas financeiro. Eu não quis colocar a Sofia bebezinha porque era muito pequena, eu também insegura e como eu posso ficar com ela em casa, então ela precisava ficar no ninho, em casa, protegida, e a gente preparar emocionalmente, psicologicamente e nos programar financeiramente para ela poder ingressar. E aí quando foi a partir de setembro ela começou, quero ir para a escola, quero ir para a escola, e aí não, agora ela vai, que é justamente esse ano que ela vai estar na escola. Para a Celie Bahia, pedagoga e doutora em teoria do comportamento, inserir a criança na educação infantil é de grande importância nos primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida de uma criança é fundamental, é quando ela mais se desenvolve. E aí porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai ser oferecido para ela, porque essas experiências nos primeiros anos de vida deixam marcas na vida que vão repercutir na vida futura dessa criança. Então daí porque os adultos que estão no entorno dessas crianças, que cuidam dessas crianças, que educam essas crianças, sejam os familiares, seja a instituição de educação infantil, tem que estar muito atento para o valor dessa etapa da vida dessas pessoas, porque é uma etapa muito importante. A infância é onde o desenvolvimento é mais acelerado. Estimulá-lo de forma positiva garante benefícios imensuráveis para as outras fases da vida. Como seria escolher uma instituição para colocar um filho? Essa não é uma tarefa fácil. Primeiro porque, para você escolher, é preciso ter um certo conhecimento sobre o que uma criança necessita. E nem sempre os pais têm. O que é melhor para o seu filho? Tem gente que diz assim, vou escolher uma instituição para o meu filho que tenha informática, que tenha inglês. Não é isso que uma criança pequena necessita. Isso não é o mais importante para uma criança pequena. Uma criança pequena precisa de espaço, de área externa. A criança precisa ter contato com a natureza, ela precisa ter contato com a terra, com a água, ela precisa ter espaço para brincar, ela precisa de bons profissionais. Isso é critério para escolher uma instituição. Pais como a Valesca se preocupam com a segurança, o cuidado e o aprendizado da criança fora de casa. Portanto, o primeiro passo na educação deve ser acompanhado por todos. E o processo de inserção da criança nesse novo mundo envolve o ajustamento da criança, dos pais e da instituição. O que precisa acontecer é um processo de inserção. E essa inserção, ela não é somente da criança. É a criança, é a família, é a própria instituição. Porque eles vão precisar ir se moldando, se ajustando de modo a proporcionar o que é melhor para aquela criança, que é o nosso grande alvo. É comum nos primeiros dias de aula a criança se sentir insegura em se afastar dos familiares. E nesse momento, o apoio e a compreensão são essenciais. Quando eu deixo uma criança num espaço totalmente desconhecido para ela, pessoas totalmente desconhecidas para ela, ela, impotente, diante daqueles adultos, diante do novo, se separando das pessoas que são sua referência, que são seus familiares, se separando pela primeira vez, é claro que ela vai sofrer. Ela vai se desequilibrar. ela vai entrar em estado de desespero. E qual o recurso que a criança detém? O choro. E ela vai cansar e vai parar. Só que o que importa não é apenas ela parar de chorar. O que importa é o que acontece dentro dessa criança até que ela canse e pare. E tem crianças, você nem imagina, que passam um ano chorando até cansar e parar. E isso é muito grave. As feridas que isso causa nesse ser humano, elas são imensuráveis. É no novo mundo da educação infantil que Sofia vai entrar nos próximos dias. Ela está muito animada. E Valesca acredita que no primeiro dia de aula não é a filha quem vai chorar. Você também já está se organizando para separar desse momento, para ficar um tempo sem a Sofia aqui em casa? Já. Mas eu sinto que quem vai chorar vai ser eu e não ela. Ela ainda vai dizer tchau mãe, até mais tarde. Né filha? Sim, mamãe. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.